Olá pessoal, vamos aqui para a nossa segunda, vamos chamar de aula, ou atividade, no final, que a gente faz aqui nos cursos da E-Tec. A gente costuma aqui escrever o cânone do Freire Jacques, porque ele tem uma questão interessante, que é a repetição de compasso. O segundo compasso é igual ao terceiro, e a gente não vai escrever todas as notas. Vamos ver como é que se faz isso. Bom, aparecendo aqui no final, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma tarefa antes, default document, vou fazer como nós fizemos na lição anterior, eu vou escrever aqui o Freire Jacques, em Fá maior, Então, você vem aqui, clica nessa ferramenta, e clica duas vezes no primeiro compasso, e você faz um... Muda aqui, aperta esse botão aqui, acima e para baixo, aqui o Fá maior, tá? Do compasso 1 até a próxima mudança, ele vai fazer tudo aqui, tá? Eu só vou escrever a melodia uma vez, para a gente lembrar os comandos, Para a gente escrever as notas, a gente clica nesta ferramenta aqui. Existem outras maneiras de estar colocando notas, tá? Vamos utilizar essa ferramenta aqui primeiramente. Para mudar o valor, a gente aperta 4, 5, 6 no teclado, tá? E eu não sei por que ele não está indo para o primeiro compasso, Mas a gente vai começar com 5, que é a semínima, E você vai apertar no seu teclado F, G, A, F, tá bem? O segundo compasso é igual ao primeiro, nós vamos pular. Depois a gente vai fazer A, B, que ele vai fazer o Si bemol, Tem que mudar o valor ali para 6, mudei para 6, Com a minha mão direita e com a mão esquerda eu aperto o C de dó, Seta para frente e seta para frente outra vez. Agora nós temos colcheias. C, D, C, D, Ré, Dó, depois vem o Si, Muda o valor para 5, A, F. E depois seta para frente, duas vezes. Depois você vai apertar. Tem duas versões, mas vamos fazer uma versão aqui mais simples. F, C. Aqui já tem um detalhe importante. Nós queremos um Dó para baixo, tá? Este Dó aqui, estou indo com a seta, este Dó. Se por acaso eu tivesse aqui, Se eu quisesse ir para cá, melhor explicando aqui, Ele iria para o mais próximo que é este aqui, tá? Às vezes acontece aqui, os alunos ficam desesperados e começam a fazer umas bobagens. Suponha que aqui tivesse Sol. Se eu quisesse ir para o Dó, ele iria para o Dó lá de cima, quer ver? Opa, não foi. O meu cursor... Às vezes acontece aqui, nós somos enganados pelo... Ó, o cursor estaria aqui na altura desse Sol. Aí ele vai para um Dó. Se eu fosse para o Dó, ele iria para o Dó lá de cima. Aí que começam os problemas, tá? Então, se fosse o caso aqui, você dá Ctrl Z, ele volta. Está vendo aqui? O cursor está no Sol, na mesma altura. Eu dou um tapinha para baixo. Se eu der Dó, ele vai para o Dó de baixo. Seria mais perto do que está no cursor, tá bem? Eu não vou fazer essa versão, eu quero mudar aqui para Fá, eu vou abaixar aqui com a setinha. E agora eu vou dar 6 e F. Ele vai para o Fá de cima, que é o mais próximo. Se você não entendeu alguma dessas coisas aqui, relaxa, porque isso vai acontecer bastante. Muitas vezes não é preciso estar se preocupando. Agora sim, vamos mostrar o poder dessa ferramenta aqui. Você pode selecionar esse compasso fazendo assim, mas não é muito recomendável. Além de ser trabalhoso, é melhor assim. Clica no coração do compasso, ok? E puxa ele para a direita. Também existem outras formas de fazer, mas você vai ver que isso é muito prático. Vou fazer de novo. Então, você clica no coração do compasso, pega o mouse e puxa para a direita. Está vendo que ficou verdinho ali? Ele encaixa. Faz a mesma com o outro. Encaixa. Faz a mesma com o outro. Encaixa. Faz a mesma com o outro. Encaixa. Pronto. Tá? Vamos ouvir para ver se está tudo certo. Vamos dar o Play. Bom, se não estiver aparecendo aqui, então, Playback, Control, você vem aqui, Window, Playback, Control. Lembra que nós falamos sobre isso aqui? A Man to Palette. Então, ativas. Agora, clicando aqui. Se você for aqui no Window, está vendo que ela está ativa? Às vezes, ela fica escondida. Vamos ver se sai o som. Não sai o som. Está mudando aqui. Então, vem aqui. Mid, Audio, Play, Finale. Acho que tem um problema com o sintetizador. Ok. Então, aqui eu fiz isso aqui só para relembrar o comando de edição de notas. É... E está passando mais alguns detalhes. Eu vou aproveitar aqui. Não sei se vai dar certo. Eu vou copiar isso daqui. Agora sim. Eu vou dar um Control-C. Eu vou dar File, Copy. Edit, né? Edit, Copy. Ou Command-C, se você estiver no Mac. Ou Control-C. Eu vou copiar essa melodia aqui só para ver se vai dar certo. Agora, eu não vou salvar isso aqui. Tá? Vamos abrir um documento novo. Então, eu vou aprender uma coisa nova aqui. Um... Geralmente, o Finale abre com ela, né? Nós não vamos usar o Default Documento. Nós vamos usar o Setup Wizard. Eu quero fazer um arranjo para Coral. Ok? Setup Wizard. Então, clica aqui. Ele vai abrir umas telas de diálogo para você para fazer a mágica. Wizard é mágica. Nessa primeira tela aqui, falo isso um milhão de vezes. É só para a gente falar o tamanho de papel que a gente vai usar. A4. Portrait Landscape é retrato e paisagem. Aquela coisa do papel ficar de pé ou deitado. Aí, aqui, é Score. Score é a grade. A gente vai fazer uma grade. Depois, ele vai fazer as partes dos instrumentos. Não vamos, talvez, usar isso aqui, mas é bom já colocar. E aqui, você não coloca nada. Se você trabalhasse em uma empresa, por exemplo, a Warner Bros. Nossa, aí ele já deu uns modelos puros prontos. Não é o nosso caso. Ele só vai fazer a grade para você. Aí, você vai escolher aqui Voices. Soprano. Você pode clicar aqui duas vezes ou clicar uma vez e dar Add. Eu acho melhor já clicar duas vezes. Colocou o Alto, Tenor e o Baixo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar as claves certas dos instrumentos que ele vai usar. E o timbre também. Vai sair o som. Por exemplo, flauta vai sair com som de flauta. Clarinete com som de clarinete. Ele vai fazer isso. O Wizard está fazendo isso para você. Você poderia salvar como um novo ensemble, um novo conjunto, mas também é necessário. Agora, aqui, você vai colocar o nome da música. Lembrando de... Tem um acento aqui, mas... Já... Aí, no subtítulo, vamos colocar o famoso... O compositor, não vamos colocar o reiador, você poderia colocar você, mas eu vou colocar no copyright, se aproveita aqui, deixa dar um espacinho aqui, deixa aquele coisa, e você coloca digitalizado por... Coloca o seu nome... Coloca o seu nome... E a data... E a data... E a gente vai colocar o um fá maior. É só andar para baixo uma vez. Ok? Não mexa em nada disso aqui. Isso daqui a gente vai utilizar futuramente para fazer anacruz. E o número de compassos, eu vou colocar aqui 100. É mais fácil tirar depois. Acabou. Vamos lá. Ele fez a grade para a gente, tá vendo? Tá. Eu vou, então, edit, paste, só vou trazer o que está na memória para cá. E ele está trazendo o good time, ou ser cortado aqui. E basta você clicar aqui, então, alterar aqui. Botão direito do mouse e dar good time. Ok? Ele vai resolver o trabalho. Tá. Então, basicamente, estamos com tudo para trabalhar. Agora, tem um recurso bem interessante. Primeiramente, eu vou falar command para Mac e control para PC. Command mais e command menos nesse teclado de superior aqui, perto do F9 e F10, tá vendo? Ele faz um zoom, command mais, command menos. E command E, ele alterna entre o modo scroll view e page view. Eu vou dar o command menos. E agora, eu consigo ver meu cânone. Tá? Quando você vai cantar o cânone, nunca se canta uma vez só. E não dá para botar return nela aqui. Se eu botar um return nela aqui, não vai dar certo porque nós estamos trabalhando com grátis. Ferramenta para trabalhar com compassos, esta daqui, certo? Clica aqui. Clica no coração do primeiro compasso. Segura o shift e clica no coração do último compasso, tá bem? Agora, eu vou puxar isso daqui e vou colocar aqui e ele vai fazer isso duas vezes. Ok? Vou dar um command menos. Diminuiu um pouco a tela. Você pode andar por aqui, ó. Ele vai te falando os compassos que você tá, tá bem? Agora, eu vou estender minha seleção aqui, daqui até aqui, segurando shift. Ainda tô com essa ferramenta ativa, ok? Clicou aqui. E vou colocar aqui, isso aqui, no soprano, duas vezes. Vamos dar uma ouvida. Dá ouvido do começo, compasso 1 do 1. Veja que ele está saindo com um som de voz. Ok? Tá. Agora, nós vamos pegar aquela linha de soprano. Eu vou dar mais um zoom aqui pra menos, com mais e menos. Não tem problema. Não tem problema. Vou pegar essa linha de contrato aqui, seguro shift, vai até o último, tá? Ó, de novo. Clica aqui, segura o shift, clica aqui e vou levar para o tenor. Eu estou mexendo aqui com o final de 2014. É, 2014. No final de 2012, que é a versão anterior, ele está trazendo o tenor todo oitava acima. Eu vou fazer isso aqui. Ele já é um pouco mais inteligente. Eu vou aqui, botão direito do mouse. Transpose. Vou, ó, pra cima. Opa, tem que aparecer aqui. Aí está uma terça, você coloca uma oitava aqui. Uma oitava acima. Que é como vai acontecer no final de 2014 pra... 2012 pra algumas pessoas ou versões anteriores. É... E aí vai ficar muito agudo pro tenor. É... Apertando o oito do teclado numérico, aquele que nos dá os valores, e ele já faz a transposição pra você. Essa transposição só acontece pra uma oitava pra baixo, tá? Vou usar comandos Z de novo. E eu aperto o oito e ele faz isso. Vou dar o comandos Z de novo. Se você também não tem esse recurso, não tiver funcionando, você clica aqui, botão direito do mouse na seleção. Então, dá transpose e coloca a oitava para baixo, tá bem? Aí, isso aqui já estando na oitava para baixo, a gente vai jogar mais dois compassos. Depois, tá vendo? Onde lá se dó no tenor, você traz o baixo. Agora vamos ouvir o cânone A quatro vozes. Menores. Baixos. O soprano já tava entrando na repetição, certo? Tá. Você pode navegar aqui com esse botão aqui de baixo, até o final da música. Você está vendo que tem um monte de compassos excedentes. Então tá. A gente, nós, faremos o seguinte. Agora vamos apagar os compassos excedentes. Este daqui é o último compasso da música, tá? Se você clicar somente aqui e tentar apagar, ele não apaga. Ele só apaga. Este é o compasso 23, tá vendo? Para você ver que eu não estou mentindo. Eu posso me dar mal, quer dizer? Estamos com 99 sem compassos ali. O último compasso, certo? Vamos tirar este compasso 23. Se aperta o Delete no PC ou Backspace, ele apagou o compasso 16 e trouxe todos os outros para baixo. Provavelmente nós temos, teremos, é, agora está com 99 e estava com 100, certo? Não vou fazer um por um, certo? Então você faz o seguinte, clica aqui e você vai fazer uma diagonal até o último compasso da música. Aqui, ó, faz uma diagonal, sabe que é uma diagonal? E aí, bimba, deleta, apaga. Então nós temos 22 compassos escritos, tá bem? Agora, nós vamos voltar para o modo página, que pode ser aqui View, Page View, mas está vendo aqui? Command E, se você lembrar disso. Command no Mac, Control no PC. Command E. Voltou para a tela, eu quero ela maior, ok? Vamos tirar esse compositor aqui. Clica aqui. Seleciona esses dois quadradinhos, apaga. Agora nós temos uma grade, mas não precisa falar. Então isso é uma grade, soprano, alto tenor e baixo, vai aparecendo. Lembra que no Minha Canção nós utilizamos essa ferramenta, por exemplo, para colocar este compasso aqui para baixo. E aí, irregulando. Mas tem uma coisa que ele faz automaticamente aqui, ó. Se vem aqui. Utilities, Fit Measure. Fit Measure. Aqui, traz para cá. Quatro compassos em todos os compassos. Agora sim. Eu vou apagar um pouco isso aqui. Ó, quatro compassos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Geralmente, isso facilita muito a visualização, né? É? Vou dar um comando menos aqui para ver as páginas. Tá? Agora ficou uma coisa feia aqui. Esse compasso de dois, você clica nesta pagininha, clica aqui nesse quadradinho, tá vendo? E puxa ele até aqui, ó. Tá? E esse aqui está com espaço a mais. Alguma coisa aconteceu ali. Mas tá bom. Aí, nós ainda não salvamos. Isso é bastante preocupante, tá? Vamos lá. File. Save. Não precisa ser Save As. Quando está ainda untitled, aqui está sem nome. Save. Vai lá na sua pasta. Eu vou salvar na minha pasta agora. Documentos. César Albinos. Frere Jax. Frere. Frere Jax. Jock. Pronto. É, eu vou parar por aqui e eu já volto com algumas transformações a partir dela, ok? É, qualquer coisa você assista o vídeo de novo, volte as partes que você não conseguiu pegar. E vamos lá. Terminando.